Música 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 Não, eu sei, é porque tipo... Certeza? Ele quer retratar o Zóia, mano. Aham, pode Mas aí, gato, você vê que vai dar merda Mas é só um policia Se for só um policia é safe, mano, é GG, matou... Vai embora, Zóia, vai embora, Zóia Música 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 Vem pro carro, Pino, vem pro carro Ah, eu subi aqui em cima, pensei que a gente ia trocar um tiro Música 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 Bora, 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 bora Tão tirando no carro, a gente tão tirando ele no carro Jipe do carai, véi Foi culpa nossa E aí, você vai fugir, a gente vai trocar tiro, o que você vai fazer? Vai tentar trocar o pneu dele, calma Se ele colar, você troca o pneu dele Começaram a atirar aqui, família Já atiramos, pô Já atiramos Vai reto Não pode atirar nele, né Pneu, 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 pneu Que porra é? Boa porra, é isso, Bino, caralho Você achou que eu não ia acertar, porra É isso, porra Tá vindo outra, outro pneu Não, calma Fala já que o carro daqui eu não vou atirar de volta, hein Tama aí Que isso? Nossa, trolei Vamo 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 Eu tô morto aqui Pneum Vamo 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 A Ai, o THZN trolou O THZN trolou Tem que desistir, não, né Vamos lá.